Tem uma notícia pra você, meu amigo trabalhador, como eu, infelizmente de mais aumentos chegando pro nosso bolso. É que a partir de hoje a conta de energia vai ficar mais cara. Nossa repórter Duy Borges é quem vai explicar pra gente que eu até falei que era mais aumento por cada kilowatt, e a cada 100 kilowatts hora vai aumentar. Vai, Duy! Pois é, as coisas já não estão nada fáceis e vai vir mais um aumento sim, desta vez, na energia. E olha, a situação, como eu disse, não é nada fácil. Essa bandeira nova, tarifária, dessa taxa extra, vai ser de R$ 14,20 a cada 100 kilowatts hora. E não vai dar tempo nem de pensar, viu, gente? Já começa a partir de hoje e vai até abril do ano que vem. Tem um detalhe, esse novo patamar apresenta um aumento aí de R$ 4,71, cerca de 50% em relação à bandeira vermelha 2. E é um detalhe muito importante, porque tem um motivo pra isso ter acontecido, tá? A decisão foi tomada devido aí uma plena crise hidrológica que estamos vivendo e devido os níveis de reservatórios altíssimos. Então a situação não é nada fácil, vai vir aumento. Na verdade, já estamos com esse aumento. O pessoal aí de casa já vai perceber a partir da próxima conta, né? A partir desse mês, assim que chegar a conta, você já vai perceber esse aumento aí. Então aquela coisa, a gente não pode evitar esse aumento. Até abril de 2022 vamos ter aí esse momento difícil na energia. E temos que aceitar, né? Economizar de todas as formas. As coisas, os produtos, tudo está aumentando muito. Não tem muito o que fazer, né, Anny? Fica muito difícil desse jeito. Volto contigo. Jesus amado. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Já tinha um aumento de 7% e agora mais esse. R$14,20 a cada 100 kWh consumido. Ai, eu preciso de um café. Vamos tomar um café. Depois a gente continua. Então bora. Vamos lá. Boa noite.